Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, que vai ter o Roberto Mohamed, advogado comentarista do programa, analisando as notícias com você. E nós vamos ter também como convidado, pela segunda vez, um convidado que abriantou bastante o programa na primeira apresentação, o economista André Roncalha. A gente vai começar falando sobre a principal notícia do dia, que é a entrada ontem de um pedido de impugnação de 279 mil urnas eletrônicas pelo PL, sob a alegação de que o registro de série dessas urnas não apareceu no boletim de urnas, todas elas tiveram um único número de série. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, André. É cômico e eu tenho discordado, eu acho que o André, o Alexandre Moraes tem esticado muito a corda, mas ontem ele foi brilhante no despacho dele. Falei, tá bom, essas urnas foram usadas nos dois turnos. Então, você tem que esclarecer se o pedido de você é para os dois turnos ou não, você tem que incluir o primeiro turno. Significa anular essas urnas todas nas eleições para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, não é só para presidente no segundo turno. Eles não juntam o tal levantamento técnico, eles não juntam o parecer, eles não juntam nada, porque não existe, é que nem aquela auditoria feita por um argentino que andou correndo. Ontem a gente aqui no programa falava que o problema desse núcleo duro do bolsonarismo é que eles perderam o vínculo com a realidade. Parece que todo mundo fumou alguma coisa ou cheirou alguma coisa muito forte e que está todo mundo doidão, porque eles não têm mais vínculo com a realidade. Eles falam coisas absurdas, como ontem a gente mostrou o Exército, no dia 15, fazendo um trabalho social que ele faz todo ano, há pelo menos, que eu me lembro, uns 20 anos, que é para a população de rua tirar a identidade, documentos, certidão de nascimento. Manda um caminhão com 10 soldados conscritos, monta três barracas para as ONGs e a OAB poderem atender a população e tinha um débil mental lá dizendo que o golpe estava começando. Eles perderam o vínculo com a realidade. Agora, eu não esperava outra coisa de Valdemar da Costa Neto. Inclusive, tem uma foto lá, está o Valdemar, Magno Malta, e tem mais um do lado dele, que eu não lembro agora quem é. A gente não sabe se aquela foto é do dia, foi tirada na apresentação ou foi tirada na porta da cadeia, quando eles estavam saindo. Eu não consegui identificar onde foi aquela foto. Mas, não sei, eu acho que não se pode nem levar a sério uma coisa dessa, o que o André pensa, mas não tem base técnica nenhuma, não tem fundamento nenhum. E, curiosamente, você vê o Tarcísio, que é o governador que eles elegeram, não fala absolutamente nada em relação a isso. está fazendo a transição, vamos tocar a bola em frente, o jogo acabou e agora começa a outra a partir do ano que vem. E é curioso isso, porque ele está sendo apontado como a nova, o novo nome dessa direita. É o Tarcísio. Lógico, se ele fizer um bom governo em São Paulo, ele é o novo nome da direita. Eu não sei o que o André pensa disso. Boa tarde, André. Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acho que isso está correto, Roberto, na análise, quanto a eles usarem algum psicotrópico. Eu acho que quando no futuro tudo isso for revelado, eles vão soltar uma daquelas disso que foi mal, estava doidão, né? Não defendi coisas indefensáveis. Às vezes tem aquela desculpa de que tomou o remédio errado, também ou não tomou o remédio, né? Não tomou o remédio, né? E a gente vê, acho que tem um ponto que eu queria adicionar na alegação do Valdemar da Costa Neto, que claramente não tem qualificação para defender algo assim e a reportagem dele na UOL ontem, em entrevista, deixa isso muito claro que ele rapidamente notou que ele não tinha qualificação para entender que as urnas tinham sido usadas no primeiro turno também e que se ele questionasse o resultado do segundo turno, automaticamente estaria questionando o resultado do primeiro turno, que foi o que o Alexandre de Moraes rapidamente percebeu e fez, na minha visão, um checkmate ali em cima do PL. Mas tem um segundo argumento que ele utiliza, que em tese as urnas não seriam identificáveis porque elas teriam o mesmo número de série. Quando você entra no site do TSE, isso foi divulgado hoje no Twitter, você consegue ver o número da urna dentro do código dela. Então, dentro do próprio sistema do TSE, seria perfeitamente possível cruzar esses dados e verificar se existiam alguns problemas. Isso mostra um nível dessas pessoas que estão hoje ocupando o noticiário. E como eu venho falando há muito tempo, a gente só está falando delas porque elas estão no poder. Porque em condições normais de temperatura e pressão, certamente elas não seriam relevantes o suficiente para a gente falar delas cotidianamente. Então, a gente vê que assim que o Lula venceu as eleições, todas as atenções da mídia se voltaram para ele. E agora a gente discute a transição, muito mais do que a gente está discutindo, evidentemente esses atos golpistas, muito embora as tentativas continuem ocorrendo. Eu vi a explicação de dois professores de informática da Escola Politécnica da USP, Marcos Simplicio e Bruno Albertini. Eles disseram que o número de série não é a única identificação da urna. Tem o número da zona eleitoral, o número da sessão. Tem o código de carga da urna, que é individualizada. E além disso, o boletim de urna, o log, ele é assinado só por aquela urna, ela não consegue assinar outra e é com segurança criptografada, né? Então, não tem maneira, né? Exato. É que eu acho o seguinte, o Bolsonaro está em depressão e aí estão tentando deixá-lo animado. Eu acho que é a turma do... Ele insistiu muito com o partido para que... Que tinha que fazer alguma coisa. Pelas notícias de bastidores. Exatamente. Porque, pô, ele ficou dois anos alimentando a teoria de que ele teria fraude na eleição. E aí ele vê que todos os aliados dele aceitaram o resultado. Então, a não ser os malucos que estão na porta do quartel. Então, é lógico que ele pressionou porque ele falou, pô, peraí, eu fiquei dois anos preparando a cama e ninguém vai deitar nela? Agora, o André, ele usou a expressão checkmate na resposta do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, para o presidente do PEL, o Valdemar Gomes. Da Costa Neto. Mas, eu vi também sendo usada a expressão truco. E no truco, é bom a gente lembrar que o outro pode devolver. Então, seis. O Valdemar pode dizer, então, anula as outras também. Pode dar um seis, o Valdemar. Não, isso eu não acredito que o Valdemar não é burro a esse ponto. Mas, pode fazer, é uma possibilidade. Se ele fizer, eles vão julgar e vão indeferir. Eu posso dizer que, se ele pedir seis, o Alexandre de Moraes tem que pedir nove e o Lula tem que pedir doze. Porque aí a gente vai rever toda a eleição, inclusive a ampla base. Aí o Lula já teria que ter entrado no jogo. Ele não pode entrar só no nove, né, do truco. Agora, André, explica para a gente a questão do teto de gastos, que foi um mecanismo de controle fiscal que foi introduzido no Brasil por uma PEC, né, emenda constitucional, no governo Temer, que parece que se dissolveu durante o governo Bolsonaro e está morto, nasce morto no governo Lula. Como é que você vê essa questão e como é que você vê essa polêmica da colocação dos auxílios, que agora voltam a chamar a Bolsa Família, nesse orçamento? Os dois tinham prometido, mas o que está no poder não incluiu no orçamento, né, não colocou lá, né? Sim. Bom, então, o teto de gastos foi uma medida tomada já no início do governo Temer, logo depois do impeachment, e ele é, então, instaurado em 13 de dezembro de 2016. O Temer, espertamente, eleva a base de gastos para que ele possa gastar mais, ele faz um aumento de gastos substancial logo depois que ele assume o poder, e aí, a partir daí, ele estabelece o teto. Foi casuístico, então? Muito. Não, extremamente oportunista no sentido de transferir o ônus do teto apenas para os próximos presidentes. Então, ele sobe o nível do gasto e fala, a partir de agora, a gente conta apenas reajustes de acordo com a inflação do ano anterior. Então, isso passa a valer. E, na época, eu e vários e várias economistas avisamos que esse teto teria tudo para não dar certo no momento em que ele seria mais importante para conter gastos, e foi exatamente o que aconteceu. O Temer não sofreu nenhuma incidência efetiva do teto em 2017 e 2018. Quando o Bolsonaro ganha, em 2019, ele já é forçado a borlar o teto em 56 bilhões de reais. Por um motivo muito simples. Quando você põe uma regra, uma restrição muito intensa sobre uma atividade que tem forças que vão crescendo sozinhas, como, por exemplo, o gasto do funcionalismo, gasto previdenciário, que depende de questões que o governo não controla, inevitavelmente você vai esmagar outras rubricas do orçamento, outros gastos que não têm uma defesa no Congresso. E foi isso que a gente avisou lá atrás. A ideia do teto qual que era? Se você ficar espremendo o gasto, você vai forçar, pasmem, o Congresso a tomar decisões racionais sobre como alocar os gastos. O Congresso Nacional Brasileiro tomar decisões racionais. Pois é, isso não aconteceu. Então, o Bolsonaro, assim que assume, já no primeiro ano, burla 60 bilhões, em 2020 vem a pandemia. Obviamente, uma crise sanitária como essa exige que o Estado atue de maneira intensiva e os planos de reduzir o tamanho do Estado têm que ser colocados em suspenso. Então, ele faz uma burla do teto de quase 500 bilhões de reais. 500 bilhões. Em dois anos. Só em 2020. A gente está falando de mais de 5% do PIB, cerca de 6,5%, 7% do PIB. Fora do teto de gastos. 2021, ele achava que ele ia decretar o fim da pandemia por um decreto presidencial. A pandemia continua, ele deixa as pessoas sem auxílio emergencial de janeiro até abril. Abril retoma o auxílio. E ele, no ano, faz novo furo do teto em 116 bilhões de reais. E aí, em 2022, teve a PEC dos precatórios, que, inclusive, eu quero deixar claro isso aqui, precatório é uma dívida que a justiça estabelece e depois tem que ser pago pelo Estado. A gente ainda vai descobrir qual que é a causa desse aumento monumental dos precatórios. Eu desconfio que tem a ver, inclusive, com as medidas do governo Bolsonaro de não atender determinadas áreas que geraram essas demandas por serem direitos do cidadão. A gente ainda não sabe porque muita coisa está com sigilo, muita coisa a gente não tem acesso. Muito bem, vem 2022, ele decide, então, fazer um pacote eleitoral de reeleição e tira mais 117 bilhões de reais do teto de gastos. Então, a gente está falando de quatro anos de furo de teto de gastos que somaram 800 bilhões de reais ao longo de quatro anos. E para um olhar leniente, um olhar amigável, complacente do mercado. O mercado quase nunca se mexeu nesse período, teve eventuais momentos de estresse, por falas do Paulo Guedes, mas rapidamente voltou a sua trajetória de ascensão, principalmente na Bolsa de Valores. E o que a gente está vendo agora é uma situação aí, a gente pode entrar em mais detalhes, em que uma mera fala do presidente eleito, que nem está no poder ainda, ou seja, ele nem tem a caneta na mão, é motivo para gerar volatilidade, gerar todo tipo de histeria no mercado financeiro. É, por isso que ontem, quando eu falei, você discorda, eu falo que o mercado são uns 30, mais ou menos, que são os caras que ganham muito dinheiro com isso, falando bobagem. Eu vejo essa questão do teto... 30 exagerando a concentração, né? É, eu não sei se o André vai concordar, mas eu vejo essa questão do teto, eu vou comparar ela mais ou menos com uma legislação tributária do Simples, das microempresas. Eu limito as despesas e o aumento das despesas à inflação, ou seja, eu estou desprezando a possibilidade de crescimento econômico. Se eu vinculo ao PIB, eu estou atrelando ao desenvolvimento. Mas quando eu faço uma correção monetária neste valor, eu desprezo a possibilidade de crescimento da economia, o que já trava de uma hora para outra. É mais ou menos o que acontece no Simples, uma legislação que é bonitinha, todo mundo pode elogiar, incentiva o microempresário, mas uma legislação que diz para ele assim, não cresça, porque se você crescer, você vai ser punido, excluído do Simples e vai ter que começar a pagar muito mais imposto do que se tivesse desde o início ido por outro caminho. É isso que é a legislação do Simples. Ela condena o cara a ser pequeno. E aí vem aqueles arranjos de montar quatro, cinco microempresas para não fugir do limite e continuar mantendo a carga tributária mais baixa. Não é assim que você incentiva crescimento. Isso foi um artifício do Temer, só que o que me espanta é essa questão do foco. Por que o mercado ficou quietinho durante o governo Bolsonaro? Porque era o Paulo Guedes que estava lá, o vendedor de diploma no INSPE? Eu não consigo entender esse tipo de coisa, André. O mercado, por isso que eu falei de 30 pessoas, são os caras que concentram isso, porque essas decisões de, ó, vamos mexer agora para deixar todo mundo assustado, porque este foi o mercado que em 2002 jogou o dólar para cima de 4 na eleição do Lula. E quando chegou em 2003, ele caiu para 3 e pouco, depois chegou até, eu acho que foi a 3, nunca mais ele voltou a 2,50, mas chegou a estar em 2,50 no primeiro ano do Lula. É este mesmo mercado que, na verdade, está aí ganhando dinheiro com justificativa. Mas se provou que o Lula ficou oito anos no poder e não implantou o socialismo nem a poupança solidária. No governo, quando houve a posse, a eleição da Dilma, a mesma coisa, o mercado foi lá e jogou o dólar lá para cima, derruba a Bolsa de novo. Ela assumiu o poder, fez as bobagens que fez, mas não mudou nada. Então, o que a gente observa é que está se querendo criar um clima de pânico, só que agora mais exacerbado. Tem uma diferença do cenário de 2002, por conta dessa criação, desse surgimento meio que espontâneo dos bulldogs do bolsonarismo, que estão completamente alucinados. A gente não tinha esse cenário em 2000, porque quem representava a direita era o Fernando Henrique, era o José Serra na eleição de 2002, que são caras sociais-democratas. Então, são caras extremamente comedidos, equilibrados. Só que agora a gente tem um bando de loucos. Não é a torcedora do Corinthians, mas é bem próxima em relação a isso. Eu acho que essa é a grande diferença, não é, na sua opinião, da postura do mercado agora? Eu acho que tem uma questão que muda muito com relação ao que ocorreu em 2002, que é, primeiro, o fato de o Lula já ter sido presidente. Então, existe aí um histórico dele e eu acho que isso serve de base para justificar movimentos especulativos. Não nos esqueçamos que o mercado financeiro ganha na alta e ganha na baixa. Depende de como você se posiciona. Então, no momento em que está subindo, a pessoa tem que estar bem posicionada, quando está caindo, ela tem que estar bem posicionada para ganhar nas duas situações. Da mesma maneira com caixa de juros. O mercado financeiro ganha quando o juros sobe e ele ganha quando o juros cai. O que muda agora é que nós tivemos quatro anos de governo Bolsonaro deixando uma mensagem muito clara. Precisamos diminuir o Estado brasileiro até o osso. Precisamos vender as empresas estatais. Precisamos desarticular toda a estrutura de gasto que existe no governo, no Estado, para que haja uma redução da carga tributária. E essa mudança de discurso soa como música nos ouvidos da Faria Lima. Que aí você está colocando 30 pessoas. Eu não acho que é muito mais do que isso as pessoas que comandam. Evidentemente, o número de pessoas que faz parte desse movimento e desse grupo de interesse é muito maior. Mas, de fato, existe uma concentração de poder muito grande na Faria Lima. E aí, o que é importante nesse processo? A gente está alienando ativos estatais, que são muito valiosos. E eu cito dois que o governo Bolsonaro conseguiu avançar muito, que é a desmantelação e, vamos dizer, a repartição ou esquartejamento, alguns usam esse termo, da Petrobras. Vendeu a BR Distribuidora, que hoje é a Vibra. Dezenas de refinarias, inclusive muitas refinarias, tem agora empresas com diretores que eram da Petrobras, ou presidentes que eram funcionários da Petrobras, que foram formados dentro da companhia e que agora são representantes dessas empresas privadas que exploram e produzem petróleo. E a outra é a Eletrobras, que o governo diminuiu muito a sua participação acionária e, com isso, acabou alienando também o controle em cima de uma empresa que é fundamental para um bem estratégico, que é a energia elétrica. Então, esses dois elementos, eles são muito importantes para sinalizar o que o mercado quer ouvir, que é a diminuição do Estado. Mas não só a diminuição do Estado por questão ideológica, é importante a gente mencionar isso. É a diminuição do Estado porque esses ativos vão se transferir para mãos do setor privado, que, obviamente, vão enriquecer tremendamente. Aí eu cito um exemplo específico de um diretor, não vou citar o nome aqui, mas ele foi reportado numa reportagem recente do The Intercept. Ele foi um dos principais artífices da venda dessas refinarias. Ele hoje é presidente da 3R Petróleo, que em apenas oito meses, oito meses, pagou o investimento que a empresa fez num dos polos petroquímicos que ela adquiriu a preço de banana na Petrobras. Oito meses. Esse é o investimento, quando você olha para a Petrobras, ele demora cinco a dez anos para ele se pagar. Ele, em oito meses, conseguiu, com o boom, o preço do petróleo nas alturas do mercado internacional, a empresa enriqueceu rapidamente e já pagou o seu investimento. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com a opinião litoral, nesta quarta-feira participam o Roberto Mohamed, advogado, comentarista do programa, e o economista André Roncalha. No primeiro bloco, a gente falou rapidamente do teto de gastos como polêmica. Agora, âncora fiscal, o limite fiscal, é um mecanismo que leva... Você falou que o Congresso seria levado a tomar decisões racionais, o que parece até uma piada, a ideia do teto de gastos. Mas um limite fiscal, uma âncora fiscal, ajuda, sinaliza na escolha de prioridades do governo? Bom, então, primeiro, o termo âncora fiscal, ele é retirado da discussão lá no plano real, quando a gente teve a âncora cambial. Então, a âncora fiscal é um pouco deslocada, porque geralmente se usa um preço para servir de âncora, seja taxa de juros, seja taxa de câmbio. Então, essa ideia de âncora fiscal foi uma imposição do mercado financeiro para não estressar o que a gente chama as taxas de juros em contratos mais longos, que são aquelas taxas de juros que financiam, dão a base para financiamento imobiliário, financiamento do setor da construção civil e assim por diante. Então, feita essa ressalva... Às vezes dão base, às vezes inviabilizam, né? Então, o problema é exatamente esse. Então, vamos supor que âncora fiscal seja um conceito razoavelmente aceito dentro da profissão do economista, como uma base aqui para a discussão. A âncora fiscal, ela pode ter várias formas, e esse é o ponto. A gente pode chamar o teto de gastos de o teto de gastos ou apenas chamar como o teto de gastos do Temer, que é a maneira como eu gosto de chamar. Porque você pode desenvolver outros tetos de gastos que forçam o governo, a toda vez que ele tiver que aumentar despesas, ele identificar adequadamente que setor ele vai gastar, como ele vai gastar e se aquele gasto é bom. Então, no caso do teto Temer, o que acontece? Como você impõe uma regra geral que obriga o gasto a diminuir sistematicamente como participação do PIB ao longo de 10 anos, renováveis por mais 10 anos, você vai esmagando todas as despesas e vão ficando aquelas que têm a maior representação no Congresso, que em geral são os grandes grupos econômicos que acabam defendendo essas medidas. Representações mais difusas, como saúde, educação, infraestrutura, tudo isso acaba ficando um pouquinho menos, mais em defesa e o resultado é que você vai tirando essas despesas do caminho. Qual que é uma outra forma de você fazer um teto de gastos? É você, primeiro, estabelecer prioridades, e isso pode ser feito por meio de eleições, como agora foi feito, acho que o povo brasileiro deixou muito claro que quer a restauração do sistema de proteção social, que vem sendo sistematicamente deteriorado por parte do governo Bolsonaro, e ele quer colocar isso na frente, essa prioridade. Então, um teto de gastos que envolva uma restrição de gastos, que contemple, por exemplo, o crescimento da economia, que contemple, no caso da saúde, a expansão demográfica ou a mudança de perfil demográfico, então tem algumas doenças que são mais típicas da terceira idade, então você teria que incorporar isso, a gente tem uma população que está envelhecendo, então um gasto na área de saúde teria que incorporar essas medidas. Mas, fundamentalmente, um teto de gastos não pode ser rígido a ponto de levar o que eu gosto de brincar, que é você fugir da dieta. Porque o teto de gastos é uma dieta restritiva, um sujeito que corre 5 km por dia, ele tem que consumir 600 calorias por dia, mesmo que ele esteja gastando mais. Isso que o teto de gastos faz. Então, você desenvolver uma regra em que, se o indivíduo correr 5 km por dia, ele pode consumir um pouco mais de comida até para fortalecer a musculatura dele e conseguir desenvolver, é absolutamente razoável. Então, a nova regra que possivelmente vai emergir nessa equipe de transição econômica vai tirar o gasto do Bolsa Família do teto de gastos e com isso vai abrir mais 100 bilhões de gastos dentro do teto. Por que isso é importante? Porque são todos gastos que tem o que em economia a gente chama de efeito multiplicador positivo. Quando você joga esse dinheiro na economia, ele aumenta emprego, ele aumenta renda, ele gera mais receita para o Estado, ou seja, ele volta na forma de receita para o Estado e ele ajuda a estabilizar a economia. Então, são gastos comprovadamente produtivos e isso é perfeitamente factível dentro de uma nova regra de teto de gastos. É, tem algumas coisas curiosas, mas no Brasil, como tudo, e eu acho que é o principal aí, André, tem um outro ponto que você não tocou, que é o tamanho da máquina e uma máquina que não admite, em hipótese alguma, ter qualquer redução ou perda. Ninguém corta na própria pele. Se você fala de acabar com, por exemplo, as férias de 60 dias dos juízes, você tem uma presidente da Associação dos Magistrados do Brasil dizendo que não, muitos vão pedir demissão se fizer isso. Eu duvido que um peça demissão se acontecer isso. Você vai dar um truco? Dá um truco aqui. O problema é que eu não vejo nenhum avanço, nenhum presidente tem a coragem, porque aí barra no Congresso, de mexer nos custos da máquina, aqueles custos inúteis. E eu ouço muito o seguinte, tipo, acabar com o carro oficial, acabar com passagem liberada para todo mundo, acabar com o apartamento funcional. Ah, essa economia é bobagem. Não existe economia que seja bobagem. Quando você dá o exemplo, você mostra que o Estado tem onde enxugar, você consegue convencer o mercado. Falando, não, cortei na minha pele, agora é tua vez. Uma vez eu dei uma entrevista na Globo News, estavam falando do custo da Previdência, eu sempre falei o seguinte, a Previdência do seletista, que é o INSS, ela é superavitária. Ela nunca foi deficitária. Mas é ele sempre que paga a conta por causa de um monstro que a Constituição criou, que foi o regime jurídico único, que é a aposentadoria de serviço público. Também não é culpa do servidor público necessariamente, mas de criar um sistema de previdência impossível de ser pago, que não tinha custeio, só lembraram disso. E isso é que o grande problema é aí. O Temer cria o teto de gastos, mas ele esquece de falar, para isso valer, eu tenho que reduzir a despesa, porque eu tenho que gerar folga, e não vou gerar nunca. Mas tem uma coisa que me assusta muito em relação a janeiro de 2023. A gente viu a pontinha do iceberg agora, quando a Polícia Federal anuncia que não tem dinheiro para emitir passaporte. Eu tenho um temor de que o Lula assume descobrindo que o caixa está absolutamente vazio e que janeiro não vai ter dinheiro para pagar salário. E aí você vai ter um grande problema. Porque tem gente que acha que aquilo que você falou logo no primeiro bloco, dos precatórios, são os títulos judiciais. Nunca na história desse país, precatório federal foi parcelado ou teve limite. Ele sempre foi paz. Os dos estados, dos municípios, sempre foi uma farra. Mas o federal, ninguém nunca mexeu. O Lula, inclusive, adiantou o pagamento deles. Esse cara teve a coragem de tornar, de inviabilizar, porque quando a gente fala de precatório federal, a gente está falando de atrasados de INSS, a gente está falando de desapropriações, e não é de imóveis na Paulista ou na Faria Lima. É de áreas rurais, de terrenos que eram o único bem que as pessoas tinham. Eu estou com medo disso. Você que está acompanhando isso mais de perto e vendo as discussões, inclusive conversando com o pessoal da equipe de transição, é um medo real ou é infundado? O Ministério da Economia bloqueou, anunciou o bloqueio de quase 6 bilhões, né? Sim, 4 bilhões deles na área de ciência e tecnologia. Bom, então vamos lá. É um medo perfeitamente compreensível, mas eu acho que é um medo que não precisa tirar o seu sono. O governo federal não precisa ter dinheiro em caixa para poder fazer os seus gastos, ele emite a própria moeda e ele pode simplesmente pegar esse dinheiro que ele já tem guardado na conta única do Tesouro. O Tesouro Nacional é uma instituição fantástica, um órgão da repartição pública sensacional, muito qualificado, e ele faz já a gestão da liquidez do Tesouro ao longo do ano. Então existe já, obviamente, uma liquidez disponível para o governo poder gastar, caso ele não arrecade a tempo. Então esse é o primeiro ponto que diferencia, como a gente estava falando, uma família de um Estado. Então uma família, ela precisa receber o dinheiro para ela poder pagar, o Estado não. Tudo que o Estado tem que fazer é garantir que a quantidade de dinheiro que entra na economia seja compatível com a quantidade de dinheiro que sai da economia. Isso pode ser feito por meio de dívida, então o governo emite um pedaço de papel e ele tira dinheiro da economia e depois devolve esse dinheiro com uma rentabilidade, que é o título da dívida pública. Ele pode tirar na forma de impostos ou ele pode simplesmente usar o Banco Central para poder tirar essa liquidez via bancos, para que os bancos não emprestem demais e com isso não gerem inflação. Então a organização do Estado é absolutamente perfeita para que jamais falte recurso. Se faltar recurso é porque nós, como sociedade, nas nossas instituições representativas, dissemos, vai faltar recurso. Tem que ser uma imposição do próprio Congresso, uma imposição, uma autoimposição do governo executivo. Agora você levantou vários pontos interessantes, eu queria abordar alguns deles. E o primeiro diz respeito a uma confusão que muitas vezes se faz entre o que é você melhorar a produtividade do setor público, que isso é tema da reforma administrativa, ou seja, teria que rever as carreiras, tem carreiras que rapidamente a pessoa chega no final da carreira e ganha o máximo. Essas carreiras geralmente estão associadas às castas do funcionalismo público, muitas delas estão no judiciário, que são intocáveis em geral por uma questão política, você não quer mexer com quem te pune. Então, como os poderes têm autonomia financeira, e isso vai ali na luta de área do orçamento, é muito difícil para um governo conseguir fazer mudanças num poder que tem ali já uma forma própria de trabalhar. Você conhece melhor do que eu, você sabe como o judiciário brasileiro é muito difícil de tentar, vamos dizer assim, colocar dentro da responsabilidade fiscal que eles gostam de jogar para os outros. Para toda a massa da população tem que ter responsabilidade fiscal, para eles sempre ter um orçamento muito elástico. E aí o segundo ponto tem a ver com contenção. E aí a contenção, eu acho que é importante a gente discutir o teto, porque o que o teto de gastos fez, na verdade, foi diminuir várias despesas, eu vou citar algumas delas aqui que hoje estão na crista da onda, que é, por exemplo, o programa de doação de leite no Nordeste, que hoje está em mínimos. Tem famílias que dependem de leite que é doado pelo governo federal, que compra de produtores individuais. O governo, em 2019, tinha 4.500 produtores de leite, e ele transferia milhões de litros de leite para as famílias mais pobres no Nordeste. Hoje, em outubro, ele contratou apenas 54 produtores, e transferiu muito menos leite para as famílias do que normalmente se faz. Caminhões-pipa também, né? A operação de caminhões-pipa também está, praticamente, vamos usar o termo, na secura. Não tem recurso para garantir a operação de caminhões-pipa, que atendem a um milhão e meio de famílias no Nordeste. Agora, André, isso aí é um resultado normal do bloqueio de gastos, da escassez de recursos, ou é retaliação política? Então, eu, obviamente, eu evito fazer um tipo de acusação desse, dessa, mas a gente vê que o foco está saindo ali no Nordeste. Então, vários programas de sustentação da cidadania no Nordeste, eles estão sendo esmagados no orçamento de 2023, e isso, evidentemente, levanta essa hipótese. O que é fundamental entender é que 11 milhões, das 20 milhões de famílias que integram o Bolsa Família, estão no Nordeste. 11 milhões, ou seja, mais da metade das famílias que recebem o auxílio do governo, estão ali naquela região, que é uma região muito maltratada pela seca cotidianamente. E o programa de cisternas, que foi desenvolvido pelo governo Lula, inclusive pela ministra Tereza Campelo, que é uma grande estudiosa do tema, ele resolve só um problema, porque como as secas vão se estendendo, as cisternas não dão conta de resolver, de acumular água, e eles precisam, então, dessa operação de carros-pipa. Então, note que tem duas discussões aqui. Uma é garantir a cidadania, que é o gasto do governo, e pode ter melhorias em termos de eficiência do gasto, melhor direcionamento. E outra coisa é a produtividade. E elas têm que andar juntas. E eu acho que, no próximo governo, a gente, de maneira inescapável, vai ter que enfrentar essas discussões. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Participam o Roberto Mohamed, advogado, comentarista do programa. Nós recebemos hoje o André Roncalli, economista. E a gente acabou abortando a sequência da conversa sobre a Petrobras, não é? Não, mas eu agora queria tocar numa coisa, porque tem a ver também com a questão da Petrobras. Porque, André, quando teve essa privatização toda, para começar pela própria BR distribuidora e pelas refinarias, o mais curioso é que, gente, quando você vê o Estado privatizando alguma coisa, é para que ela seja mais eficiente. Essa é a teoria do mercado. O Ricardo Amorim adora falar disso. O mercado é mais... A iniciativa privada é mais eficiente. Tá bom. Então, a gente não tinha mais que estar importando diesel nem gasolina. Porque se privatizou as refinarias e a iniciativa privada é mais eficiente, por que a gente continua importando diesel e continua importando gasolina? Quando, há 20 anos atrás, nós vendíamos gasolina a preço de banana, porque ela é um excedente pobre, porco, que sobrava nas refinarias quando você estava refinando petróleo. Então, o problema não está, ficou provado, na privatização. É que há um movimento claro de fazer o Brasil exportar matéria bruta. É aquela história. Nós vamos exportar minério de ferro e vamos exportar petróleo. Não vamos produzir aço e não vamos produzir derivado de petróleo, porque é mais barato importar. Esse desenho está equivocado? Então, vamos lá. A eficiência, ela pode se dar em diferentes dimensões. No caso do setor financeiro e do mercado, vamos ver, dentro do mercado de petróleo, a eficiência se dá em maximização dos lucros. Então, a maximização dos lucros pode vir na forma de você produzir mais eficientemente dentro de casa, que é o que as refinarias estão tentando fazer, e pode ser também importar o petróleo mais barato e vender aqui pelo preço que ele é cobrado no território nacional. E você faz um lucro em cima disso. O que o mercado quer é não ter o monopólio da Petrobras ditando o preço do petróleo. É isso que o mercado mais deseja, porque aí você pode descentralizar a produção e a refinaria que for aquela que tem o melhor acesso aos mercados internacionais, tem a maior capacidade de produção, ela então lucraria o máximo. Qual é o problema com esse tipo de raciocínio? O petróleo, se ele for tratado como mercadoria, a gente chega na situação que a Alemanha chegou, em que ela transferiu a produção para a Rússia, uma dependência de quase 60% da matriz energética com relação à Rússia, e aí quando a Rússia ataca um país que faz parte ali da Aliança do Ocidente, então a Alemanha tem um problema de abastecimento. Setores que são estratégicos, normalmente eles não são tratados como mercadorias nos países desenvolvidos. Então a gente pode pegar Equinor, que é a empresa norueguesa, que inclusive mudou o nome, porque ela chamava Statoil, para deixar bem claro que é o quê? É uma empresa estatal. E os noruegueses, assim, eles nem consideram privatizar a Equinor, porque eles sabem que é um recurso estratégico para o desenvolvimento do país. Então o que os desenvolvidos fazem? Eles pegam o lucro, que a gente chama o lucro de monopólio do petróleo, ou renda de monopólio, e eles então transferem isso para montar amplos e vastos sistemas de inovação tecnológica, que inclusive permite a eles serem dianteira na transição energética e transformar as empresas em empresas de energia. O que o Brasil está fazendo? Está pegando essa empresa, que era a maior empresa do país, efetivamente, representava 10% do investimento total do país. Pense, uma única empresa representava um décimo do investimento da economia inteira, que é uma economia gigante, como a nossa, com 212 milhões de habitantes. E a gente está fatiando essa empresa e pegando os setores inteiros dessa empresa e dizendo para o setor privado, faça o melhor, ele não vai participar de um projeto de desenvolvimento nacional, ele vai atender ao interesse de cada célula, que é maximizar esse lucro. Então, na minha visão, é um modelo equivocado, porque não é um setor que pode ser tratado como a gente produz carne, como a gente produz outros itens da economia. André, nesse quadro, antigamente tinha aquele anel que tinha uma pedra preciosa principal e umas pequenininhas em volta. Nesse quadro, a pedra preciosa principal é a BR distribuidora, é o controle acionário da Petrobras, as refinarias são as pedrinhas em volta, dimensiona o valor, assim? Vamos dizer que o que é o valor é exatamente o conjunto. É você permitir uma empresa que controla toda a cadeia de produção fazer os ajustes necessários para atender aquilo que ela foi feita para fazer, que é garantir abastecimento de combustível fóssil para a população a preços acessíveis e, ao mesmo tempo, conseguir criar um fundo de investimento que a direcione em relação aos desafios do futuro. Quais são os desafios do futuro? É a transição energética, é você limpar a matriz energética da dependência com relação a combustíveis fósseis. Ora, você só consegue fazer isso se você tiver muito dinheiro, porque fazer esse investimento em transição energética, ele é muito caro. Então, a gente tem já iniciativas do Hidrogênio Verde no Ceará, a gente tem todo o parque eólico no Nordeste, que a Petrobras participou ativamente do processo. Existe uma conexão direta com a matriz elétrica do país, porque lembrem-se que nessa reforma do setor elétrico, a gente começou a usar mais termoelétricas, que vão desenvolver o uso de energias muito sujas, em que a Petrobras, obviamente, acaba participando indiretamente. Então, note que a questão energética do país, ela não pode ser tratada... Tem a energia solar também, né? Tem a energia solar também dos painéis, mas você não pode tratá-la como se fosse algo desmembrável ou fatiável, porque ela faz parte de um conjunto. E perder um ativo como esse, como o da Petrobras, ele é muito importante. Agora, uma ressalva que eu faço, para não parecer que eu estou num mundo idílico, né? Que eu muitas vezes critico os liberais por estarem. Não é fácil gerir uma empresa como a Petrobras. Ela está muito sujeita a casos de corrupção, ela está muito sujeita a desvio de recursos, como já aconteceu no passado. Mas eu acho que, literalmente, jogar o bebê junto com a água suja é, certamente, a pior decisão que a gente pode tomar como país. É, tem muita coisa que se fala nisso. E quando a gente ouve um cara como o Paulo Guedes falando, parece muito simples. Eu, por exemplo, gosto muito do Ricardo Amorim, mas ele fala, ele simplifica a situação de iniciativa privada e iniciativa pública como se ela fosse muito simples. A gente aqui na região viveu um caso parecido. Eu não sei se na época que você acompanhou. Eu acho meio inacreditável quando a gente tem uma empresa que produz ferro valer mais do que a empresa que produz aço. Só no Brasil a gente tem essa concepção de ter a Vale sendo o gigante que é, quando as siderúrgicas é que deveriam ser os gigantes que compram o minério para fazer aço. Quando se permitiu na privatização que se formassem grupos e que um mesmo grupo tivesse mais de uma siderúrgica, a gente tinha um fenômeno muito interessante. A Usiminas, que era uma siderúrgica de segunda classe, produzia aço barato, aço ordinário, se torna dona da Cozipa, que produzia aço de primeiro mundo e inclusive exportava aço. Era a única siderúrgica brasileira que exportava. Todas as outras produziam para o mercado interno. Esta empresa mineira, que sempre teve complexo em relação à Cozipa, que foi a primeira a ter um fundo de pensão e ela, o pessoal, doa da Fenco, que acabou montando de todas as outras, se torna dona e começa um processo de fechamento paulatino da Cozipa até chegar a ponto de acabar com a produção, esfriar os alto-fornos e transformar ela em uma empresa de laminação, porque queria só usar o porto, que veio de brinde na privatização. E mesmo assim, a própria Usiminas hoje produz metade do que já chegou a produzir, porque é mais barato trazer aço de fora. A gente passou a ter um desmantelamento, e a gente já discutiu isso aqui até na primeira vez que você veio, de agronegócio é bom, mas ele não pode ser a única atividade do país, porque, como você disse, nenhum país desenvolvido vive de soja e arroz. Ele tem que produzir tecnologia. E a gente teve um processo de desindustrialização planejado para o país. O que me espanta aí, como eu falo, puxando essa questão do monopólio, é que, por exemplo, quando eu privatizo uma empresa de telefonia, André, você pode ir para a TIM, você pode ir para a Claro, você pode... Não tem monopólio. Eu escolho o mais barato e faço chantagem um com o outro. A cada ano eu digo, vou lá e vou largar. Por quê? Eu tenho uma proposta melhor dessa e diminui tua conta. Nenhuma presta, mas a gente tem opção. Quando eu privatizo energia elétrica, eu tenho um problema, porque eu não posso pedir para ir para... Não, eu quero que a CPFL forneça para mim, não que a Electro forneça. São todos estelionatários, são todos bandidos, porque nenhuma empresa dessas é chefiada por executivos, são estelionatários, bandidos mesmo. Eu não tenho opção. Então, quando eu privatizo o monopólio, não é questão de... Ah, é uma questão de segurança. Não é. Eu não posso dizer que o mercado vai atuar quando eu deixo o consumidor sem opção. Vai dar sempre bobagem. É como falar em privatizar Sabesp. Espera aí, mas eu posso escolher quem vai colocar o cano na minha casa, de onde vem a água? Não, não pode. Caindo nessa questão da renovação, por exemplo, nós temos uma legislação que impede a exploração da energia solar, porque eu não posso colocar a célula de captação de energia solar na minha casa para me abastecer. Eu tenho que colocar, vender para a distribuidora de energia, que vai me dar um crédito e não tem uma que não roube na conta. Todas. Eu estou com... Eu já vi casos assim de você falar não é possível que esse cara se diga uma sociedade anônima, que tem ações no mercado. Eles roubam na conta. É uma coisa impressionante. Com essa mentalidade, eu fiquei com a impressão, André, que os quatro anos de governo Bolsonaro foram quatro anos de quadrilhas incrustadas para que a gente chegasse nessa situação. E estou falando isso puxando uma coisa que eu vi num programa seu no YouTube, quando você comenta daqueles dois geniozinhos adolescentes da Jovem Pan que criaram a teoria da pobreza necessária. Porque eu achei aquilo maravilhoso. Quer dizer, eu tenho que manter a pobreza para que eu possa ter riqueza. É mais ou menos isso mesmo que eles acreditavam no governo? E você acha mesmo que isso foi planejado para chegar onde a gente chegou? Olha, eu acho difícil. Eu não tenho informações para dizer que foi planejado, mas certamente foi muito efetivo. Eles certamente conseguiram aquilo que eles queriam, que é alienar um ativo, como você mencionou, que é típico de monopólio natural. Ou seja, você não consegue colocar vários concorrentes no mesmo espaço para atender capilarmente o consumidor. Então, isso gera um poder de mercado muito grande que, obviamente, requer que as agências de regulação atuem de maneira intensiva para impedir abusos. O problema é que quem vai organizar e participar dessas agências de regulação? Em geral, são executivos do próprio setor, que entendem o setor, mas que, invariavelmente, têm os seus interesses associados a esse setor. Então, isso gera um problema, eu acho, muito grave de organização. do ponto de vista da energia elétrica, eu acho que a discussão que a Eletrobras colocou no noticiário foi feita de uma maneira muito, muito mal feita, porque a gente não entendeu o que era o setor elétrico, eu mesmo participei de algumas discussões e tive várias colegas e vários colegas que entendem do setor, falando, a gente está rifando um setor fundamental para a competitividade da indústria, porque se a energia elétrica subir, a nossa indústria vai perder competitividade num cenário que já está perdendo participação mundial no comércio de bens manufaturados e a gente, além disso, vai diminuir muito o acesso à energia elétrica por parte da população, porque vai encarecer demais. Infelizmente, a discussão ficou nesse binarismo de, ah não, o mercado é mais eficiente, o setor público é menos eficiente. Eu acho que a nossa decisão foi, infelizmente, muito triste do ponto de vista da eficiência energética e a gente não vai avançar. E eu acho que o resultado final vai ser o equivalente a se essas quadrilhas tiverem sido planejadas, que vai ser um enriquecimento privado muito avançado em sacrifício do benefício público. Bom, nós chegamos ao final, passou muito rápido, né, da edição de hoje do Opinião. Queremos agradecer ao André também, além da participação, o livro que ele trouxe, Bidenomics nos Trópicos, que aborda as consequências da política econômica do Biden no mundo, também no Brasil, mas outros aspectos da época atual, pós-pandêmica, a questão da inovação, muitos artigos interessantes, o André e o Nelson Barbosa, além de organizadores, você é articulista também, né? Muito obrigado pelo livro, muito obrigado pela participação, obrigado, Roberto Mohamed, equipe de jornalismo e técnica do Sistema Costa Norte, e obrigado a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 e uma ótima segunda metade de quinta-feira para você, se você assiste na hora do almoço ou então, até amanhã, se você está assistindo na reapresentação da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho